E aí Gui, é a fonte do funk, nós que tá caralho, 2K30 Depois de nós é nós de novo Fica quieta, você tá errada Agora quer voltar, volta só pra sentar Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Fica quieta, você tá errada Agora quer voltar, volta só pra sentar Vai sentando na piroca de volta 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 O que é isso?